Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Helene, eu faço parte da base tem um tempinho, acho que quase seis anos. E do Felizofia tem mais ou menos uns cinco. Quando a gente começou era um grupo de estudos, que depois acabou sendo um curso, o primeiro curso da base. Começou com o Caio Farrar, que é um psicólogo, e um dos fundadores da base também. E hoje, a gente já teve algumas turmas concluídas com uma nova formação, com as felicitadoras, que a gente chama, que é a Patrícia Caçaca, a Nayara Bertão e eu, que são as meninas que estão na foto. E hoje, eu estou aqui falando, representando elas e todo mundo que já fez o curso. Então, o que é interessante? No curso, a gente fala muito sobre a psicologia positiva e os hábitos que a gente pode incluir no nosso dia a dia para aumentar o nosso bem-estar. E aí, consequentemente, a gente também aumenta a nossa felicidade. Então, assim, o tema é bem interessante, porque, além de ser comum a todo mundo de interesse, ele também foi o tema da aula mais vista em Harvard, ministrada pelo Tobin Chahar, que é um dos principais autores e os fundadores da psicologia positiva. E, assim, estou um pouquinho incomodada, assim, no primeiro momento, porque falar de felicidade agora, em meio a essa pandemia global que a gente está enfrentando, é um pouco complexo, assim, se for pensar por um lado. Mas, ao mesmo tempo, nessa live, a gente vai falar como a psicologia positiva pode nos ajudar a lidar com esse momento de uma forma mais leve, sabe? Mais ou menos nesse sentido, sem aquela cobrança de felicidade ou coisa assim, tá bom? Vamos lá. No decorrer da live, só para vocês terem uma ideia de como vai ser a dinâmica, eu vou falando um pouquinho de teoria, tá? Porque é fundamental a gente estar alinhado, principalmente, para quem ainda não conhece, a psicologia positiva, a ciência da felicidade. E eu vou passando, vou passar cinco dicas para vocês. Então, são dicas bem simples e práticas para vocês começarem a partir de hoje, tá bom? Então, vamos lá. De início, é importante a gente entender que, nesse momento de incerteza que a gente está passando, é normal, totalmente compreensível, que a gente tenha um mix de emoções, assim, tanto boas quanto desafiadoras, assim, não há emoções ruins do ponto de vista da psicologia positiva, assim. Por exemplo, quem aqui que está acompanhando a live, que já levanta a mãozinha aí, quem, principalmente agora, já sentiu um pouquinho de carência, tristeza, raiva, inveja, insegurança, um pouquinho de solidão também, então, praticamente todo mundo, ao longo da vida, tem sentido isso, e o Talbente Arr fala que quem não sentiu é psicopata, no caso, tá? Então, assim, está me levando as suas mãos, porque é bem maluco isso, assim, e a gente não controla tanto, vem esse fator externo muito forte e é uma surpresa para todo mundo. Só que, o que é legal? Tem até um vídeo, que a gente vai colocar o link aí para vocês verem depois, que chama Permission to Be Human, que o Toben Shahar fala sobre essa permissão que a gente tem que se dar para ser humanos. O que significaria isso, assim, de uma forma mais simples? É entender que todo mundo está passando por isso, que a gente é humano, e acolher esse sentimento, assim, então, essa situação de vulnerabilidade que a gente tem, essa insegurança, esse medo, essa tristeza que surge em um momento ou outro, é normal, e a gente tem que acolher, ao invés de brigar contra isso, assim, sabe? Porque, a partir do momento que a gente acolhe, a gente consegue lidar com essa emoção e partir para uma próxima, que pode ser boa. Do contrário, a ideia é que a gente fique muito mais frustrado, porque essas emoções vão aflorando, vão crescendo, essas emoções desafiadoras, e o caminho que a gente segue é para a tristeza, e ninguém quer. Então, é uma dica prática para vocês, por exemplo, se vocês quiserem a partir de hoje, praticamente é bem simples, reservar cinco minutos do dia, ou quando vocês sentirem essas emoções, escrevem um papel que emoções são essas, assim, se possível com o máximo de detalhes, sabe? Porque, às vezes, a gente pensa que é um sentimento só e é um combo, sabe? Aquele mix feelings, assim, muita coisa ao mesmo tempo. Escreve isso. Ou, então, uma sugestão também é buscar um apoio, assim, sabe? Pode ser um grande amigo, uma pessoa de confiança que você possa falar. E se você não quer expor esse assunto, por ser delicado, enfim, você tem os seus motivos, com o terapeuta também. É uma boa sugestão, porque hoje em dia muitos estão atendendo, inclusive ver o WhatsApp, foi liberado pelo conselho, então esse atendimento pode ser feito a qualquer hora do dia, é só entrar em contato com alguém ou o seu terapeuta, se você tiver. Mas é fundamental, porque nessa conexão humana, a gente tem que mostrar essa vulnerabilidade, a gente tem essa cobrança hoje de estar todo mundo perfeito, todo mundo feliz, e não é bem por aí. Então, lembre desse amigo, ou se não tiver, no momento, ou quiser ser mais reservado, vamos escrever isso no papel, tá bom? O que é legal? Vamos lá, de coisa boa. A psicologia positiva reforça muito dois pontos. A felicidade é muito pessoal, então assim, o que faz você feliz, sabe? É como se fosse a propaganda, vamos ter várias respostas. E ao mesmo tempo também, a cada dia, é possível que a gente aumente nossa sensação de felicidade. É um sentimento, que pode ser prolongado ou não, mas assim, é fundamental que a gente pratique e coloque bons hábitos. É como se fosse um atleta. Pra ele ter um bom desempenho, ele tem que treinar todos os dias, tem que seguir determinadas regras, e com a psicologia positiva é mais ou menos isso. Só que é bem mais simples, porque é prazeroso, assim. Geralmente a gente já recebe essa sensação gostosa desde a primeira ação, sabe? Tem uma autora que é bem interessante, que ela chama Sônia Yubomarsky, que ela fala sobre essa importância da gente incluir ações, principalmente de forma ativa, no nosso dia a dia. Então assim, por mais que seja complexo a gente falar hoje de felicidade, um momento de desafio, de insegurança externa, econômica, enfim, são vários atores, mas a partir do momento que a gente sente essas emoções positivas e a gente cultiva, a gente passa por um papel de resiliência, sabe? Então a gente consegue enfrentar essa situação de uma maneira mais otimista e focada. Diferente de quando você tá lá naquelas emoções desafiadoras, que vai ser destrutivo tanto pra você ao longo prazo, como pros outros que estão convivendo. Então vamos lá, como que a gente pode lidar com os nossos sentimentos nesse período de quarentena, né? O interessante é que assim, num primeiro momento é interessante a gente reconhecer que muitos de nós temos o privilégio incrível de passar por essa pandemia em casa. Muitos de nós com a oportunidade de trabalharmos de casa. Então é assim, já reconhecer, por mais que tenha esses desafios, a gente também tem que reconhecer os nossos privilégios, assim, é um primeiro passo. E antes a gente ficava naquela, ah, eu quero ter mais tempo, eu quero ter mais tempo, eu quero fazer o que eu gosto, eu só tô trabalhando, estudando, não sobra tempo. Hoje, pelo menos o do trajeto entre trabalho, casa, essa parte de locomoção pela cidade, principalmente São Paulo, que toma mais tempo, a gente tem, vamos lá, meia horinha a mais no nosso dia a dia. Então a ideia é que vamos usar esse tempinho extra que a gente tem, ou então aquela coisa do making the time, sabe? Crie um tempo, organize a sua agenda. A ideia não é aquela rotina, sabe? Porque a gente já tem essa cobrança pra ser feliz o tempo todo. E isso não existe, principalmente com redes sociais. A gente tem essa cobrança o tempo todo, ah, você tem que estar feliz, você tem que estar bem. E a psicologia positiva fala, olha, é impossível. Se você é humano, você vai ter esses moods, assim, essas variações de sentimentos e de percepções. Então vamos lá. A primeira dica de cinco. Evitar a comparação com o outro. É como se fosse, assim, uma sementinha, que se a gente planta no lugar errado, vai dar ruim, sabe? Se a gente evita essa comparação, a gente vai evitar esses sentimentos que às vezes a gente nem reconhece, assim, aqueles famosos gatilhos, assim, nem todo mundo conhece todos e a gente vai mudando ao longo da vida. Então, assim, uma dica simples. Controle o que você tá vendo nas redes sociais. Às vezes a gente segue pessoas que são tão diferentes da gente ou estão em uma determinada etapa da vida que a gente queria estar e gera aquele sentimento, assim, de frustração, de insegurança. Por um lado, até uma inveja, assim, é complicado. Só que a partir do momento que você sente isso, você se diminui. Ou então você se compara se sentindo muito maior que o outro, gera uma prepotência. Então o ideal é assim, comparação é inevitável, mas compare com você mesmo. Ah, ano passado eu conseguia fazer isso, esse ano já estou rendendo mais em tais e tais coisas. E também, além de limpar esse feed que a gente tem das redes sociais, dá pra manter a amizade, sabe? Muitas vezes algum amigo, uma pessoa próxima, posta essas coisas, silencia. E a amizade vai continuar lá. Facebook, Instagram já permitem isso. Então, beleza. Grupo, mesma coisa. Participa se quiser, olha se quiser. Mas, assim, foco em você, sabe? Isso é a prioridade hoje, porque em meio a tanta coisa, a tanta pressão, foco no que você consegue controlar. E o que a gente consegue controlar hoje? Os nossos comportamentos, as nossas ações e o nosso autocuidado, assim. É uma questão que a gente está fazendo pra gente mesmo, tá? Se vocês tiverem dúvidas e quiserem colocando aí, a gente pode falar no finalzinho, fica à vontade. Um outro ponto que tem também é nutrir os relacionamentos. Uma das premissas da psicologia positiva é a importância desses relacionamentos saudáveis no nosso nível de felicidade. Então, foi constatado que as pessoas que são mais felizes ao longo da vida tiveram relacionamentos saudáveis também. Então, uma coisa está ligada a outra, são vários fatores, tá? Eu estou aqui falando um pouquinho resumido. Mas, assim, nessa fase agora, a gente está o quê? Distanciamento social. E agora, como que eu vou ser social? Já começamos, assim, já tem um período que a gente já conseguiu adaptar rápido até. As chamadas de vídeo, por exemplo, eu adoro ver nos stories as pessoas colocando print, sabe? Compartilhando com os amigos, até aniversário a gente tem feito agora via Zoom, via suas lives, enfim. Então, é uma forma simples de conectar com quem a gente gosta. Então, separe um tempinho do seu dia pra poder falar com seus familiares, falar com seus amigos. É muito importante, assim, se for possível, por vídeo. Porque é uma identificação que o nosso cérebro tem e traz uma calma pra gente. Coisa que o áudio é pouco bom, mas, assim, você visualizar o rosto de outra pessoa traz uma sensação boa. E também desperta essa parte cognitiva do nosso cérebro, sabe? É bem bacana. O interessante também é tomar muito cuidado com as perguntas. Porque, às vezes, as pessoas nem prestam atenção nisso, assim, não é por maldade, sabe? Elas simplesmente falam, ah, oi, e aí, tudo bem? O que você tem de novidade? Meio que um costume, assim, mas o que a gente vai ter de novidade ultimamente, assim? É bem complicado. Pode ter uma ou outra, mas não é o momento. Então, assim, tem um livro bem bacana que é The Book of Beautiful Questions. Que ele fala sobre a importância da pergunta certa pra gente gerar essa conexão e continuar o papo de uma forma mais leve. Então, ao invés de ficar nesse, e aí, tudo bem? Como é que você tá? E a pessoa fala, beleza, e você? E acabou o assunto? Tenta forçar um pouquinho mais. Tipo, e aí, tudo bem? Você tá se cuidando? O que você tem feito nesses dias? Que filme que você assistiu nessa semana? Você gostou? Nossa, que legal. Comenta mais. Deixa as pessoas, assim, livres. É aquela coisa de tentar ouvir também, sabe? Que é uma das premissas da comunicação não violenta. Que é essa questão de se comunicar com maior clareza, sinceridade e honestidade. Assim, aquela coisa... Hoje tá muito simples a gente poder ligar pra uma amiga e falar Nossa, eu tô entediada. Não tem nada pra fazer. Eu tô inquieta. Vamos conversar? Ou então, nossa, eu tô muito carente. Eu tô sentindo falta de conversar com alguém. Vamos bater um papo? Então, assim, aproveita esse momento pra gerar essa proximidade, sabe? Porque a gente fica o tempo todo num trabalho. Ah, tem que estar em alto rendimento, alto rendimento. Mas entre amigos, vamos tentar. E ver também, aproveitar esse momento pra identificar. Quem são essas pessoas que eu posso ser eu mesma, sabe? Tenta aproveitar um pouquinho mais disso e focar nessa qualidade. Um outro ponto, a dica 3, são os happiness boosters. É muito termo em inglês, gente, que a tradução fica meio estranha, mas... O que que seriam esses happiness boosters? São basicamente ações, pequenas ações que a gente pode fazer no nosso dia e que meio que automaticamente já geram uma sensação de satisfação, de alegria, felicidade, enfim. A Sonja fala muito disso e ela diz o seguinte. O ideal, o que é uma pessoa que tem mais nível de felicidade? Ela inclui esses happiness boosters ao longo do dia. Então, coisa mais pequena, né? Aquele cafezinho, aquele chocolate, aquele momento que você tira pra você, sabe? Então, quem pratica isso, tende a ter mais qualidade de vida. Então, vamos lá. Alguns exemplos. Ouvir música e dançar. É rápido, é divertido. Agora tá tendo um monte de live com DJ, com música. E assim, essas dancinhas do TikTok. Se divirta, sabe? Você com você. Não precisa postar, tá? Quem tem vergonha, tá tudo bem. Mas assim, essas coisas é aprender um idioma novo, fazer carinho no animal de estimação, brincar com ele, preparar uma receita. São coisas que são muito pessoais, por exemplo. Essa coisa da receita, eu nunca vi tanto bolo nos stories. Tá todo mundo aprendendo a fazer bolo e feliz depois, sabe? É estranho, ninguém nunca imaginou isso. Mas tente descobrir o que você faz que te deixa bem. Então, uma outra dica prática. Reserve um tempo pra ir escrevendo essas coisas. Então, é difícil a gente responder aquela pergunta antiga de propaganda que faz você feliz. É difícil. No primeiro momento, a gente pensa nas coisas grandes, mas vai reconhecer ao longo do tempo que são coisas pequenas que nos deixam felizes. Faça uma lista. Deixe um tempinho ali. Escreve tudo que você acha que te faz feliz. Receber mensagem de um amigo, receber um elogio, aprender uma coisa nova, viajar. Então, assim, viajar agora já não é possível. Mas quais outras formas que eu consigo fazer de imediato? Então, tenta reservar essa lista. Escreve tudo que você pensar e deixa visível. Então, a ideia é que você coloque pelo menos umas duas prioridades. Duas. É muito pouco. Então, vou pegar duas dessas ações que me fazem feliz e deixar visível e tentar fazer todos os dias. É uma prática diária mesmo pra gerar esse resultado. Então, vai tentando adaptar a sua agenda pra você, pra bons momentos. E a gente vai perceber que são minutos. Dez, quinze minutos num dia e que pode ajudar. Inclusive, em situações de estresse, alguma coisa assim, isso já ajuda bastante. Tem um outro exemplo também, pra quem tá com preguiça, que é ficar só mexendo no celular, normal, tá? Vamos aceitar também esse momento de se respeitar, de respirar um pouco de calmaria, que é ver fotos antigas, assim. Essa sensação de vivenciar esses momentos novamente, traz uma sensação de satisfação muito maior que o comparado a ficar assistindo TV, passando canal, sabe? Tem uma pesquisa que mostra isso. Então, ver fotos antigas, você vai reviver esse momento. É uma oportunidade de compartilhar com as pessoas que estão na foto também, que você gosta. Falar, olha, lembra dessa viagem? Lembra desse passeio que a gente fez? Como foi bacana? Enfim, essas lembranças trazem uma sensação boa, principalmente quando a gente faz essa comparação positiva, de reconhecer que lá atrás a gente tinha determinados sonhos e hoje já estão realizados, sabe? Então, essa percepção de si mesmo também é bacana. E a meditação, que durante um tempo a meditação era muito reservada, assim. Era meio até elitista, pessoas que iam pra determinados países, voltava com essa técnica, ou então ia pra estúdio de yoga, fazia meditação. Agora tem várias academias que promovem essa atividade, tem vários grupos, tanto no Instagram quanto no YouTube, que promovem isso. Inclusive tem o Faria Lima Meditators, que eu participo, que é bem bacana. Hoje teve uma live, inclusive, se vocês quiserem ver depois. Então, busca isso. Eu escuto de muita gente assim, nossa, eu não consigo fazer meditação. É difícil. É uma prática, ou seja, tem níveis, né? Então, começa aos poucos, tira um tempinho pra você, tenta respirar, busca os aplicativos. Tem vários, tá? Joga no Google aí que você vai encontrar um monte. Eu não vou indicar, mas que é muito pessoal. Mas, assim, coloque a meditação no seu dia a dia, porque ela além de ajudar a controlar as suas emoções, ela também diminui a chance da gente ter ansiedade e aumenta a nossa concentração. E uma outra pesquisa fala, inclusive, que quem pratica meditação há um longo tempo, já, tende a recuperar mais rapidamente de doenças do que aqueles que não praticam. Então, motiva que não falta, tá, gente? Vamos lá, dica 4. O que será a dica 4? É gratidão. É aquela hashtag famosa, que ficou famosa no Instagram. Que bom que ficou famosa, porque mais pessoas vão atrás disso. Que é esse sentimento de agradecimento, de satisfação, de reconhecer aquilo como algo, assim, realmente positivo. Tem uma pesquisa que fala que quem vivencia esse sentimento de gratidão ao longo da vida, mais vezes, tende a ser 25% mais feliz que os outros. Então, é muito simples pra gente conseguir esse nível de felicidade. É um dos pontos principais, assim, junto com relacionamentos, a gratidão tá bem conectada ali, sabe? Reduz a ansiedade, deixa a gente mais resiliente e também menos agressivo. Porque você tá satisfeito, assim, a chance de você reagir de uma forma mais intensa diminui, sabe? Bastante quando você tem essa gratidão. O Martin Seligman, que é um dos principais autores da Psicologia Positiva, ele sugere uma dica bem simples pra gente fazer todos os dias, que é reservar um tempinho também, pra escrever três coisas pelas quais a gente é grato ao longo do dia. No começo, a gente pode falar assim, ah, eu agradeço que eu estou passando essa quarentena em casa, que eu tenho acesso à internet, que eu tenho vários amigos, eu tenho saúde. E aí, com o tempo, você vai vendo que você vai percebendo coisas bem pequenas, do tipo, ah, eu tive a oportunidade de ver o pôr do sol, receber uma mensagem de uma pessoa que eu gosto muito e há tempos não falo. E isso também ajuda, essa sensação de gratidão, ajuda a perceber aquela lista que eu falei um pouco agora há pouco, que é do que faz você feliz, assim. Então, às vezes, é bem próximo, você vai fazendo uma e outra e vai percebendo o que te faz bem. Então, no mínimo, três, mas o céu é o limite, faça o tanto que você quiser. E meio que força um pouquinho o seu cérebro pra não repetir, tá? O ideal é que sejam três coisas novas. E a pesquisa do Seliman mostra que as pessoas que fazem o Diário da Gratidão, a longo prazo, o cérebro tende a ver as coisas de uma forma mais otimista. Então, te dá mais coragem pra enfrentar os desafios. E quando um desafio aparece também, você tem mais resiliência e consciência pra passar por ele de forma mais rápida. Diferente de outras pessoas que não têm essa prática desenvolvida, que vai ficar ali pensando no problema e se afundando em sentimentos desafiadores e se perdendo de onde ela quer chegar. Então, vamos lá, vamos praticar a gratidão. É super simples. A gente chama de caderninho da gratidão ou diário da gratidão. Testa. E se der certo, compartilha com seus amigos, porque é incrível. É muito simples e dá super certo, tá? Acalma muito também, porque dá essa sensação de conforto, sabe? E se você fizer antes de dormir, esse sentimento bom também ajuda a dormir melhor. Então, pra quem tem insônia, vamos tentar o caderninho da gratidão. E finalizando, tem a dica 5, que é fazer o possível pra praticar os atos de generosidade e bondade. Agora, nessa fase que a gente tá passando, tem sido mais comum a gente perceber a quantidade de pessoas que têm feito isso, né? É bem bacana de ver a força que isso tem também. Então, tem uma pesquisa da Universidade de New York que fala que quando estamos em um ambiente de trabalho e vimos um colega de trabalho ajudando o outro, a gente já sente essa sensação só de ver, assim. Imagina a gente colocando em prática. E nesse momento que a gente tá de isolamento social, sem contato físico, falando meio que exagerado, sei lá, quem é solteiro sabe muito bem o que tá acontecendo. Então, assim, tem uma pesquisa bem bacana que fala que assim que você faz atos de generosidade, de bondade, enfim, ativa as mesmas áreas do cérebro de satisfação que a gente sente com comida e sexo. Olha que bacana, vale testar, né? Vamos ver. Mas, assim, é um caminho. E o que é legal também é que isso pode ser a partir de ações simples, ajudando em casa, nas atividades domésticas. Então, fazendo isso de forma proativa. Não precisa esperar alguém pedir, enfim, você tá ali, você faz parte disso, vamos contribuir sim, fazer o melhor pra que esse ambiente fique agradável. fazer doações em dinheiro. A gente tem visto muito hoje várias iniciativas pra ajudar os hospitais, pra ajudar o sistema de saúde que precisa muito do nosso apoio, principalmente agora que a gente tá passando por essa pandemia. Então, a quantidade de valor, assim, varia, sabe? Não precisa ser aquela coisa milionária, sabe? Mas o que você puder ajudar é bacana. Se não for com dinheiro, pode ajudar também com doações de alimentos, pras pessoas que precisam, um monte de uma cesta básica, ou então doações de roupas usadas, enfim. O que que é legal é que você também tem a possibilidade de fazer isso de uma forma mais ativa. Como seria? Vamos falar bem da base, hein? Participando dos projetos incríveis que a base tem feito agora. Que é o projeto, vamos lá, anotei aqui, que é a humanização, que é voltado pros profissionais de saúde, que eles estão fazendo ações incríveis, que leva esse acolhimento pra eles que estão na linha de frente agora. E é bem legal. Tem também o projeto Rizoma, o Capão em Ação. Então, assim, se você tá em dúvida, manda DM aí pra base, pergunta, dá uma olhadinha, que vai ter projeto pra você ajudar, sim, tá? Então, é bem legal. E a Rubia tá passando a humanização. Achei lindo, é lindo a iniciativa. Muito parabéns, Rubia, e quem tá envolvido. Então, basicamente é isso, gente. Sendo mais rápida, um overview. Num primeiro momento, tá? Essa questão de permitir ser humano e acolher essas emoções desafiadoras que aparecem. Assim, acolhe, sente e segue adiante, tá? Tenta escrever, falar com alguém próximo nesse momento, porque é bem difícil pra todos, assim. Entender que alguns vão sofrer, assim, ter essa percepção diferente de outros. Então, enquanto um grupo tá super tranquilo, tem outras que não. Então, se respeita, evita essa comparação, sabe? Porque é o que a gente percebe do outro. Não necessariamente é verdade. E as dicas foram, quem lembra? Evitar comparação com o outro. Nutrir os relacionamentos. Happiness boosters. Vai descobrir aí o que te faz feliz, tá? O diário da gratidão. Três coisas pelas quais você é grato todos os dias. Vamos escrever isso aí. E os atos de generosidade e bondade. O Sean Arcorno, conhecido pelo livro O Jeito Harvard, Ser Feliz, ele fala que um dos pontos principais é tornar isso um hábito. Então, vamos testar. 21 dias fazendo. Uma dessas dicas que você escolher, tá? São cinco. Escolha pelo menos uma. Uma. Dá de presente pra você, tá bom? Você vai perceber os efeitos, assim, rapidamente. E deixe isso tornar um hábito. Que vai ficando mais leve. Deixa de ser aquela cobrança, sabe? Ah, eu tenho. Não, não tem nada. Deixe essa leveza. Deixe essa questão fluir, tá? E uma coisa também que ele diz que é bem bacana. Não espere o futuro pra ser feliz. Que é o que a psicologia positiva sempre prega. Que é viver o momento presente. É super desafiador. A gente esqueceu o passado. Não se preocupar com o futuro. Mas sempre que possível, tente focar. E essas ações ajudam o nosso cérebro a pensar de forma mais centrada. Focada nesse momento presente. Basicamente, assim, esse assunto é bem extenso, tá? Se vocês quiserem saber mais, pode ser que a gente faça até outra live. E pra quem tem interesse em saber mais sobre a psicologia positiva, pode mandar uma mensagem pra gente em Demi no da Base ou no Insta do Felizofia, que é feliz.ofia. Que a gente passa mais informações, porque em breve a gente deve ter outra turma da Felizofia, que é bem bacana, assim. Todas as pessoas que fizeram, gostaram. A Rúbia fez. A Bruna fez. Se tiverem dúvida, pergunta quem fez, tá? É bem legal. E eu acho que se a gente se sente mais leve, mais feliz, quem tá perto da gente é um ciclo positivo, sabe? A gente acaba espalhando essa sensação de bem-estar, de leveza. E se a gente tá feliz, quem tá perto vai estar também, sabe? É um ambiente tão calmo, porque em meio a esse estresse todo que a gente tá tendo, vamos puxar. Já que tem essa tendência pra ir pra um lado estressante da coisa, vamos puxar pro equilíbrio e se cuidar um pouquinho mais, sabe? Se permitir ser mais feliz. Porque é uma questão que todo mundo merece ser feliz, tá? Independente de qualquer coisa. E vamos fazer o possível pra que a gente tenha momentos de felicidade todos os dias. E não esperar aquele acontecimento grandioso que vão ser os três, quatro ao longo da vida, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar. Eu tô por aqui, tá? Vocês gostaram? Como que tá aí, gente? Então é isso. Eu acho que eu vou encerrar a live.